Do mais simples ao sofisticado, a Vidraçaria Passarela atua no mercado há mais de 30 anos e conta com uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-los. Aqui, você encontra produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, vidros especiais, espelhos decorativos, tudo do mais moderno e sofisticado. Aqui, cada projeto é tratado de forma diferenciada. Vidraçaria Passarela, sinônimo de satisfação.